Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, bora aprender a fazer esse lindo mimo hoje, rápido, fácil, tá? Econômico aí e bem fofo, gente. Tô apaixonada aqui no resultado. Fica um luxo esse lindo sachê perfumado, tá? Pra você estar vendendo, tá ganhando dinheirinho aí, pra tá dando de brinde também pra aquela cliente que compra bastante na mão suas, né? Vocês podem estar dando aí de brinde. Ele é bem fácil, rápido, não dá trabalho pra tá fazendo. Gente, deixar claro, não é criação minha, tá bom? Então, crédito artesanha que criou. Mas eu tô deixando o passo a passo aqui pra vocês, porque eu achei ele muito lindo e o bom de tudo é que ele é bem facinho de fazer, rápido, dá pra fazer bastante aí durante o dia, olha. A nossa videoaula foi com esse vermelho aqui, olha que lindinho ele. Fiz também esse rosinha, olha que delicado. E fiz aqui esse azul. Tô apaixonada aqui nesse azul também, gente, que ele fica muito delicado. Então, dá pra vocês fazerem de várias cores, né? Pra tá vendendo aí. Ou fazer lembrancinhas também, é uma ótima dica, tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês gostam. Já se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo pra tá me ajudando, tá bom? E bora pra nossa videoaula. Bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Os materiais, meus amores, gente, eu vou fazer aqui com a linha Amigurumi, tá? O texto dela é 492, olha. Linha Amigurumi, mas com a Anny também dá certo, linha de ponto e propileno. Com essa linha, eu vou usar a agulha aqui, ó, 2,5, tá? Vou usar também um sabonete redondo, olha. E fita de cetim, tá bom? E também vou usar aqui uma agulha de tapeceiro pra tá passando a fita. Então, eu vou começar aqui, gente, fazendo aqui meu anel mágico, tá? Se você não souber fazer anel mágico, faz seis correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Baixíssimo. Aqui no meu anel mágico, eu vou subir quatro correntinhas. Então, aqui pra mim já vai contar como uma correntinha. Duas, três, quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, laço, volto aqui dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Fechar um pouquinho, tá? Fiz aqui um ponto alto, agora eu faço uma correntinha. Laço, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço uma correntinha, laço, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, volto aqui dentro, olha. Uma correntinha, laço, volto aqui dentro, olha. E faço um ponto alto. Vocês vão fazer assim, gente, até quando ter 12 pontos altos dividido por uma correntinha. Então, eu vou contar desde esse primeiro aqui, olha. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer assim mais seis pontos altos dividido por uma correntinha, olha. Você fez o ponto alto, faz uma correntinha, volto aqui dentro e faz um ponto alto. Vou fazer até ter 12 pontos altos, tá? Dividido por uma correntinha, aí eu volto. Voltei aqui, gente, já fiz meus 12 pontos altos divididos por uma correntinha. Aqui vou fazer uma correntinha, tiro a laçadinha da agulha aqui e venho aqui, ó, no fio do anel mágico e vou fechar, tá? Olha, puxei aqui o fio do anel mágico, eu vou deixar um buraquinho aqui. Não vou fechar bem, fechadinho, não. Coloquei agora de novo aqui a minha agulha, olha, na minha laçada e vou vir aqui naquelas quatro correntinhas iniciais, tá? Então, eu vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo finalizando a carreira, olha. Ficou assim, tá vendo? 12 pontos altos dividido por uma correntinha. Agora, eu vou pra esse dentro desse primeiro espacinho aqui, olha, aqui à frente. Olha, tá vendo? Entre um ponto alto e o outro, nesse espacinho aqui, ó, de uma correntinha. Então, eu enfio minha agulha aqui dentro, busco o fio. E faço aqui um ponto baixíssimo, assim, olha. Agora aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Laço, volto nesse mesmo espacinho aqui e faço mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos no mesmo ponto, faço uma correntinha, laço, vou aqui, ó, pra esse próximo espaço aqui de uma correntinha. Nesse próximo espaço de uma correntinha, vou fazer dois pontos altos dentro dele. Um. Dois. Assim, olha. Faço uma correntinha. Laço, vou para o próximo espacinho aqui, olha, de uma correntinha, tá vendo? Entre um ponto alto e outro. E nesse espacinho, vou fazer dois pontos altos nele também. Um. Dois. Olha, fiz aqui meus dois pontos altos, faço agora uma correntinha. Laço, vou aqui, ó, para o próximo espacinho de uma correntinha aqui dentro, faço dois pontos altos nele também. Um. Dois. Assim que fez os dois pontos altos, faz uma correntinha e vai para o próximo espacinho aqui, tá bom? No final, a gente vai ficar com doze bloquinhos de dois pontos altos. Chegando aqui ao final, gente, fiz meus doze bloquinhos de dois pontos altos. Agora, faço uma correntinha. Vem aqui, olha, com as correntinhas iniciais, vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando assim a carreira, tá? Agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo por esse próximo ponto alto. Então, nesse próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Vem aqui, ó, dentro do espacinho aqui de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, vou laçar o meu fio, gente, e vou fazer mais dois pontos altos fora as correntinhas. Então, eu venho aqui dentro, vou fazer mais dois pontos altos, olha. Um. Dois. Contando com as correntinhas, ficamos com três pontos altos. Olha meus dedos, três pontos altos, tá? Minha língua é presa, gente. Como tem gente nova sempre no canal, né? Eu gosto de tá falando. Então, a minha língua é presa, espero que vocês entendam, olha. Então, fiz aqui três pontos altos, faço uma correntinha, laço. Vou, olha. Pulo esses dois pontos e vou aqui, ó, pra dentro do próximo espacinho aqui de uma correntinha, olha. Dentro do espacinho aqui de uma correntinha, faço três pontos altos novamente. Um. Dois. E três. Então, eu fiz aqui meu terceiro ponto alto, olha. Um, dois, três. Faço uma correntinha, laço. Vou para o próximo espacinho aqui de uma correntinha, faço três pontos altos novamente. Um. Dois. E três. Pontos altos, olha. Tá vendo? Faço uma correntinha, laço. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos novamente. Um. Dois. E três. Assim, olha. A gente finalizou o bloquinho, faz uma correntinha, vai no próximo espacinho de uma correntinha aqui, ó. E repete a mesma coisa, tá? No final, eu volto com vocês, não tem segredo. Chegando aqui ao final, gente, ó. Eu fiz meu bloquinho de três pontos altos. Agora, faço uma correntinha. Vem aqui, ó, naquelas correntinhas iniciais, vou pular a primeira e a segunda. Aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo finalizando essa carreira. Agora, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo por esses dois pontos altos. Então, vem aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, olha, vou vir dentro do espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo dentro dele. Fiz aqui um ponto baixíssimo dentro desse espaço. Agora, aqui, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço meu fio, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Fiquei assim, com dois pontos altos. Agora, faço uma correntinha, laço, volto no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Ficando assim, gente, olha, um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesses três pontos altos aqui, vou pular o primeiro e vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo. Assim, olha. Tá? Fiz um ponto baixo aqui nesse ponto alto do meio, que foi o segundo, né? Laço meu fio, venho aqui pra dentro do espaço de uma correntinha. E aqui, vou fazer novamente meus dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha, volto no mesmo espaço e ainda faço dois pontos altos pra formar o meu leque, né? Aqui. Então, aqui eu fiz, olha, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou soltar fio. Agora, eu venho aqui, ó, nesses três pontos altos aqui, olha, vou, nesses três, tá vendo? Vou pular o primeiro e venho aqui, ó, nesse ponto alto do meio, que é o segundo, e faço um ponto baixo nele. Fiz um ponto baixo nele, laço o fio, venho aqui, ó, pra dentro desse próximo espacinho de uma correntinha. E aqui, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha, laço a volta aqui e faz dois pontos altos. Um. Dois. Olha. Então, eu venho aqui nesse espacinho, fiz dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Venho nesses três pontos altos, pulo o primeiro, venho aqui no segundo, faz ponto baixo. Laço o fio, vai pra dentro do próximo espacinho e repete esse leque aqui, ó, com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, tá? Então, essa é a repetição até o final. Chegando aqui, ó, nesse último espaço aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar juntos. Olha, gente, voltando aqui no final, fiz aqui já o meu leque, né? E agora, vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro e vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo, tá? Olha. Fiz aqui um ponto baixo aqui nesse segundo ponto alto, né, do grupinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pular a primeira, a segunda, olha. Vou pular aqui a primeira, a segunda, aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, olha. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar o fio, tá? A primeira parte, gente, eu preciso de duas partes dessa. Vocês vão arrematar. Tá, a primeira parte, olha. Tá? Mas vocês vão fazer mais uma, igualzinha a essa, mas não vai cortar o fio. Vocês vão parar aqui onde eu parei, olha, mas não vai arrematar o fio, tá? Então, vocês vão fazer mais uma dessa aqui, igualzinha, porém, não corta o fio, tá? Quando a minha tiver pronta, eu volto com vocês, que a gente vai unir as duas. Mas não corta o fio. A segunda, só corta o fio da primeira. Vocês fazem uma, cortam o fio e arrematam. Eu vou arrematar essa aqui e faz mais uma, mas não corta o fio. Aí, eu volto. Voltando aqui, gente, olha, fiz minhas duas peças, né? Aquela que eu arrematei e fiz mais uma. E essa aqui eu não vou arrematar, olha. Eu vou... Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. A gente parou aqui, né? Vou caminhar com ponto baixíssimo nesse próximo ponto, olha. Vem aqui dentro do leque, né? Aquele espacinho de uma correntinha aqui, ó, no meio do leque, tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, no espaço de uma correntinha no meio do leque. E aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Tá vendo? Aqui no meio do leque. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, olha, e vou colocar aqui, ó, avesso com avesso, olha. Leque com leque. Tá vendo? E avesso com avesso, olha. Tá? Então, eu peguei aqui, olha, coloquei avesso com avesso. Aí, vocês colocam leque com leque, olha. Coloca certinho leque com leque, tá bom? E aqui, gente, olha, eu vou vir aqui nesse leque de baixo, olha. Tá vendo? Tá na mesma direção. E aqui, vou buscar o fio e fazer aqui um ponto baixo. Unindo aqui os dois lados, olha. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas. Vou aqui, ó, dentro do próximo leque aqui e do próximo aqui do lado de baixo, olha. Pegando os dois leques, tá vendo? Aqui no meio do leque, naquele espaço de uma correntinha, olha. Bem no meio. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas. Vou aqui, ó, no próximo leque, pegando os dois lados, olha. No meio dos dois leques, tá vendo? E faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, olha, nas duas alcinhas. Ou seja, nos dois lados, né? Aqui no meio do leque, olha. No espaço de uma correntinha. Desse lado e do outro, olha. E faço um ponto baixo, prendendo os dois lados. Faço cinco correntinhas. Três, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, ó, no próximo leque aqui, olha. Pegando aqui embaixo e aqui, prendendo com um ponto baixo. Assim. Vou fazer assim, gente, olha. Até ter faltando aqui uns três leques, tá? Olha. Sobram uns três leques, quer dizer. Sobram uns três leques aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui, gente, fui fazendo, olha. Prendendo os dois lados. Até ficou dois leques aqui, olha. Duas, tá vendo? Dois leques, olha. Um, dois, sem trabalhar, olha. E aqui, a gente vai, parou de prender os dois juntos. Porque aqui é onde a gente vai colocar o sabonete, né? Então, aqui, essas duas aqui, olha. Eu não vou juntar. Mas eu vou fazer as argolinhas só nessa parte aqui de cima, tá? Só nessa parte de cima. Então, aqui sobrou dois leques, né? Sem trabalhar. Então, daqui, ó, onde eu parei, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou pegar só aqui, ó. Só a parte de cima. A parte de baixo eu não pego. Faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, ó, no próximo leque aqui, no meio do leque, olha. Pegando só a parte de cima, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, olha. No pezinho das cinco correntinhas que a gente iniciou, lembra? E faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Se vocês quiserem fazer argolinha aqui embaixo, gente, pode fazer também, olha. Separadas. Mas eu não vou fazer, não. Não precisa, não. Tá? Fica bonitinho assim mesmo. Agora aqui, olha. Vou passar pra dentro dessa primeira argolinha que a gente tem aqui, olha. Com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou laçar o meu fio. Vem aqui dentro dessa argolinha, busco o fio. E aqui, vou fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto é feito assim, ó. Tem três laçadinhas na agulha. Vou laçar e vou passar as três de uma vez. Fiz aqui meio ponto alto. Agora, vou fazer cinco pontos altos. Então, faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, laço, volto aqui dentro e vou buscar o fio e fazer meio ponto alto. Laça, passo todas as laçadinhas juntas, olha. Fiz meio ponto alto. Volto aqui dentro e faço um ponto baixo. Assim. Tá vendo? Vou aqui para o próximo, para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou laçar o meu fio, venho aqui dentro, busco a minha laçadinha e faço meio ponto alto. Passando essas laçadinhas tudo de uma vez. Fiz aqui meio ponto alto. Agora, laço, volto aqui e vou fazer cinco pontos altos. Opa. Solta, soltar fio aqui. Cinco pontos altos. Então, faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, laço, volto aqui dentro e faço meio ponto alto. Fiz meio ponto alto, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Olha. Assim. Vou para o próximo espaço, ou seja, para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora vou fazer meio ponto alto. Laço, venho aqui dentro, busco o fio. Fiquei com três laçadinhas. Passo três de uma vez, olha. Fiz um meio ponto alto. Agora, eu volto aqui e vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Vou chegar para lá um pouco. Dois. Quatro. E cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, laço, volto aqui dentro, faço meio ponto alto. Fiz meio ponto alto, volto aqui e faço um ponto baixo, tá bom? Então, gente, é assim em todas as argolinhas, a mesma repetição. Chegando aqui, ó, na última, eu venho finalizar com vocês, não tem segredo. Chegando aqui ao final, gente, olha, fiz toda a minha volta. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, olha, para iniciar. E faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha. Se vocês quiserem fazer uma correntinha agora, vocês fazem. E vou arrematar esse fio. Assim. Aí, vocês fazem aqui, olha, uma correntinha assim, olha. E puxa arrematando este fio, tá? Então, eu vou arrematar aqui o fio, escondendo por dentro dos pontos, com agulha de tapeceiro, e já volto com vocês. Agora, gente, vocês vão colocar o sabonete aqui dentro, tá? Olha, vocês podem dar uma puxadinha assim, tá? E aqui, vocês vão ter que colocar ele aqui. Mas, dá para colocar, viu? É só vocês colocarem um pouquinho de força, que ele entra. Olha. Vocês vão colocando, que ele entra, tá bom? Olha. Assim. Colocou o sabonete? Agora, eu vou colocar... Olha. Dá uma puxadinha aqui também, para ajeitar, tá? Eu vou colocar uma fita de cetim... Na agulha de tapeceiro. Então, vocês pegam um pedaço de fita de cetim... Da cor que vocês querem. Eu vou pegar vermelho. Coloquei aqui a fita de cetim, gente, olha. E vou vir aqui, olha. Tá? Eu vou começar aqui, ó. Daqui... Pra cá. E vou... Deixar um pedacinho aqui em cima, olha. Assim. Tá? Aqui, para a gente fazer o lacinho. E aqui, a gente vai passando, ó. Por entre essas argolinhas aqui, olha. Por cima, por baixo. Não tem segredo, tá? Vocês vão ajeitando a fita aqui, ó. Para não ficar torcida. Aí, vocês vão... Ajeitando assim, olha. Por cima, por baixo. Para não ficar torcida, tá? Por cima, por baixo. Vai passando. Vai passando. Para não ficar torcida. Torcida por baixo. Eu acho que eu peguei o ponto aqui, gente. Acabei pegando o ponto. Tem que tomar cuidado para não pegar... Para não fazer igual eu fiz. E vai passando, olha. Por cima e por baixo. Tá? Vocês vão fazer assim até chegando aqui, olha. No final aqui, olha. Aí, eu volto com vocês. Olha, gente. Cheguei aqui, olha. Parei bem aqui. Tá vendo? E agora aqui, gente. É só vocês pegar... Dar mais uma ajeitada, né? Aqui, olha. Dar mais uma ajeitadinha. E aqui, vocês vão fazer um lacinho, olha. Vocês fazem um laço do jeito que vocês sabem. Vou dar primeiro um nozinho, né? Assim, olha. E aqui, agora, é com vocês. O laço, né? Vocês sabem que laço, gente... Não é muito comigo, mas... Vou tentar aqui. Dar o meu melhor. Pra fazer um laço. Eu acho que laço e costura é duas coisas que... Pra mim, são complicadas. Olha. Vou fazer fora de câmera. Que fica melhor, né? E depois, eu vou tá colocando aqui uma florzinha em cima do lacinho. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto. Olha aí, gente. Prontinho, tá? Ficou assim. Olha que lindeza. Nesse aqui, rosa, gente. Eu fiz as agolinhas embaixo. Fechei todo, olha. Tá? Só nesse rosa e no azul que não. Esse azul também foi aberto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Se gostou, se inscreve. Deixa um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas. E até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!